Se você é alguém que quer aprender Quarkus, a minha dica mais importante desse vídeo de hoje é o seguinte Comece por aquilo que você já sabe Como assim? Eu vou aprender algo começando pelo que eu já sei? Sim, essa é uma das grandes belezas do Quarkus, essa é uma das grandes oportunidades inclusive do Quarkus Por ser uma plataforma e não um framework, tem uma coisa fantástica no Quarkus que são as extensões E o que exatamente são as extensões do Quarkus? Quarkus, elas funcionam como dependências do seu projeto E elas vão servir para que você possa configurar, integrar e fazer startup, fazer o start de tecnologias e frameworks dentro da sua aplicação Então é o seguinte, aqui fica claro até porque o Quarkus não é um framework Porque ele tem frameworks dentro do Quarkus, então ele é realmente uma plataforma Então vamos ver isso na prática, como é que a gente vê as extensões funcionando dentro do Quarkus Então aqui a gente tem o site code.quarkus.io Então se a gente vir aqui no campo de pesquisa Vou colocar um pouquinho para cima aqui Aqui no campo de pesquisa, por exemplo Digamos que eu seja alguém, que era o meu caso quando eu comecei no Quarkus Que sabia bastante de Jakarta-E, sabia de Java-E Então digamos que eu quisesse na época criar um endpoint usando o Jax-RS Então vou colocar aqui, Jax-RS Legal, tem aqui o Quarkus REST-Easy Pô, o REST-Easy é um projeto conhecido, deixa eu ver aqui REST-Easy Pô, tem 19 referências de REST-Easy aqui Dentro das extensões do Quarkus Ah, digamos que eu seja alguém mais do Marco Profile Que também era o meu caso na época E eu sei que existe um projeto chamado SmallRy Que é a implementação do Marco Profile que está dentro do Quarkus Então se eu colocar aqui SmallRy Eu tenho aqui todas as APIs do Marco Profile dentro do Quarkus hoje Através do SmallRy Pô, legal, então se eu conheço isso, eu já consigo usar isso aqui dentro do Quarkus Ah, digamos que não, eu sou alguém do Spring Então se eu vir aqui no Spring 10 extensões do Spring 10 APIs do Spring hoje disponíveis no Quarkus Então tem aqui Spring Booked Properties Spring Cache Spring Cloud Spring Data Que mais? Spring Schedule Spring Security Web API Enfim Várias APIs do Spring Então se você é um usuário do Spring Tem bastante coisa que você consegue fazer no Quarkus Pô, eu trabalho muito com o Hibernate Vamos ver o que tem do Hibernate Eu tenho 15 extensões do Hibernate Disponíveis aqui no Quarkus hoje Ou, vamos lá Digamos que eu seja alguém mais de nuvem Que trabalha com muitas clouds Será que tem coisa da Amazon aqui? Se eu der um Amazon Tem aqui, 35 extensões ligadas a Amazon DynamoDB KMS, S3, Secrets Manager SNS, SQS Lambda Enfim Um monte de extensões aqui Ah não, é só alguém mais da Azure Vamos ver Azure Tenho aqui 5 extensões específicas da Azure dentro do Quarkus Ah não, é só alguém mais de Google Então eu tenho 20 extensões de Google De Google Cloud Firestone, Spanner, PubSub Enfim Ah não, eu sou alguém Que quer fazer coisas com a Alexa Olha só que louco Tenho aqui Uma extensão de Alexa Pra você fazer Fazer a integração Do Quarkus Criando skills Usando a AWS Lambda Enfim Então gente Tem um monte de coisa Que você já tem Disponível no Quarkus Pra você usar as suas referências Pra você não começar no Quarkus do zero Inclusive Dependendo da sua situação Dependendo da que você já sabe O que você quer fazer usando o Quarkus A sua curva de aprendizado Ela pode ser muito próxima de zero Que foi o que aconteceu comigo Eu lembro que a primeira vez Que eu fui fazer alguma coisa com o Quarkus Eu demorei ali uma tarde Realmente pra sair andando com alguma coisa Então Isso de você começar A partir do que você já sabe Ajuda muito E pode acelerar bastante o seu aprendizado